Sejam muito bem-vindos ao canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, comentaremos sobre os mistérios e significados da Páscoa. Responderemos à pergunta-chave. Afinal de contas, existe alguma relação entre o simbolismo sublime e sagrado da Páscoa e a tradição maçônica? Para o judaísmo, a Páscoa, que é chamada de Pessar ou Pessar, é uma passagem, uma transição. Mas afinal de contas, passagem, transição, do quê? Este evento está diretamente relacionado àquele capítulo da história dos hebreus da saída do cativeiro do Egito, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, quando Moisés, guiado por Deus, pediu, solicitou ao faraó Ramsés que libertasse o seu povo ali do julgo, dos trabalhos forçados. O faraó não aceitou e assim vieram aquelas famigeradas e emblemáticas dez pragas de Deus sobre o povo egípcio. A décima e mais terrível era que um anjo de Deus, que no cinema é retratado às vezes como uma espécie de fumacinha verde, algo desse tipo, ia pairar sobre as cidades ali do Nilo, e todos os primogênitos das famílias seriam levados para o céu, digamos assim. E dessa forma ocorreu esse fenômeno e, em seguida, os hebreus foram libertados ali do cativeiro, foram lá para Canaã. Para algumas pessoas, então, a Páscoa, em relação ao Pessach, seria exatamente essa transição do povo judeu, do sistema, do regime de opressão, de escravidão, para a liberdade na Terra Santa. Mas o sentido real, verdadeiro e sagrado se refere à passagem, o Pessach, do anjo da morte de Deus ali pelas comunidades egípcias. O significado, o sentido da Páscoa para os cristãos é um pouco diferente da perspectiva judaica. Para os cristãos, a Páscoa representa a ressurreição de Jesus Cristo, que foi crucificado na sexta-feira santa, desceu aos infernos no sábado e depois ressuscitou no domingo. Neste momento, eu peço a todos que interrompam um pouco a sua quaresma e o seu jejum e se inscrevam com muita fé em nosso canal, ativem o sininho de notificações e também compartilhem esse conteúdo com todas as comunidades judaicas, cristãs e iniciáticas. Obrigado! Páscoa em latim é traduzida como Pasha, em grego seria Pásca. No hebraico antigo é Pessach, como falamos, ou Pessach. E em inglês é Easter, diferente, um pouco estranho. Em alemão seria Ostern, algo desse tipo. Por que será que a Páscoa, em inglês e alemão, que se referem às culturas anglo-saxônicas, é chamada dessa forma? Para muitos filósofos das religiões, arqueólogos, linguistas, O que existe aqui é uma conexão de sentidos da Páscoa com algumas antigas divindades ali de origem indo-europeias, que eram cultuadas exatamente no equinócio da primavera, como, por exemplo, a deusa Easter, ou Oster, ali da região da Alemanha, da Bretanha, e também Ostera, ali dos países nórdicos. Interessante, será que existe, então, alguma conexão entre essas divindades equinocciais, vernais, com as atuais tradições e significados da Páscoa, tanto cristã quanto judaica? Parece que esses cultos, essas celebrações sagradas, vêm de muito tempo. Mas, o que ocorre exatamente na época do equinócio da primavera? Nesta fase, meus amigos, o que havia durante milhões de anos era o ressurgimento, o renascimento da vida. Seja na questão, na perspectiva das plantas, vegetais, flores da primavera, frutos que ressurgem após o inverno sombrio, escuro, de frio, de escassez, morte, medo. E também era a época que surgia a nova geração humana. Os novos bebês nasciam sempre exatamente nessa época. Isso porque, por muitos anos, todas as mulheres ficavam férteis apenas em um momento, muito breve, ali no final de junho, seria mais ou menos no momento do solstício de verão. E nessa situação, todas eram fecundadas, ficavam grávidas, e os nenês, os bebês, iam nascer exatamente, dali a nove meses, equinócio da primavera. Vamos começar pela questão dos equinócios. Como vimos muito bem, o equinócio da primavera é um momento essencial, poderosíssimo e sublime na questão da celebração da Páscoa. Em relação à maçonaria, acontece da mesma forma. O equinócio, na mitologia e no simbolismo da maçonaria, é também um elemento exuberante em mistérios e significados. A vida renasce no equinócio da primavera porque a fecundação ocorreu lá atrás, nove meses antes, no solstício de verão. É uma data extremamente icônica para várias civilizações que depois foi se transmutando, sofrendo metamorfoses nas suas inúmeras facetas, como diria Joseph Campbell, e chegou até nós, recentemente, como festividades de São João. Outra face extremamente inquietante é que a Páscoa celebra, por estar associada à questão da renovação da vida, a certeza de uma vida futura, de futuras gerações que vão suceder as anteriores. A vida não cessa, não termina, não é finita nessa concepção. Na época pré-histórica, isso é muito evidente, porque sempre as gerações que vinham na época da Páscoa sucediam aquelas anteriores. A certeza da renovação era sagrada e cultuada. Para os judeus também, infelizmente, o sacrifício daqueles primogênitos egípcios pelo anjo de Deus na noite do Pessac foi necessária para que ocorresse o renascimento da civilização hebraica, a sua saída lá do cativeiro rumo a Canaã. No contexto cristão, mais relevante para nós aqui no ocidente, essa questão do mito ressurreição se eleva a um grau muito mais elevado em relação ao calvário, crucificação e morte de Jesus Cristo, que sua depois, subsequente, assunção ao reino dos céus. No sábado de Aleluia, Jesus desceu até as profundezas da terra, ali aos planos do inferno, e como se fosse uma câmara de reflexões em meio à raiz de acássia, ele conseguiria vencer, sobrepujar as forças mais obscuras dos vícios, erros e ignorância, estava ali em meio ao vitriol, à busca da verdadeira sabedoria, da bondade, do amor legítimo, e depois, tal qual, por exemplo, vários heróis mitológicos, Irã, Abife e tantos outros, ele conseguiria a sua assunção aos reinos celestiais, aos orientes eternos, onde tudo funciona de uma forma harmônica, virtuosa, justa e perfeita. Desse modo, meu querido comedor de chocolates, ou você que gosta muito de coelhos, ficou evidente para nós que a resposta à pergunta-chave é Sim, realmente é inegável que existe uma conexão simbólica inquebrantável e sublime entre a tradição da ordem maçônica com os mistérios e significados da Páscoa. No fundo, são todas irmãs fraternas em torno desses valores, desses princípios, conceitos, que são extremamente relevantes e fundamentais em toda a história da nossa civilização. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho de notificações e também de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que apreciam esses temas. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até aqui. Grande abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto